Está o pai, está o filho. Noela, segurança! A esmeralda é no sede! Me escuta! Entenda isso, arca! Horto de fome, mamãe! Você nem parece minha filha, Virginia. E agora mesmo vai me dizer como chegou aqui? Eu que trouxe. Eu não tenho esse maldito horto de fome, esfarrapado, bem no meio da rua. Cala a boca! Eu tô canela! E você cala também! Sim! Sua velha escandalosa, não se mexe comigo! Galdo! Deixa de ser burro! Esta é a minha casa! Aqueles nojentos da turma vão acabar suspeitando e vão vir atrás de você! Isso não vai ficar assim, você sabe! Galdo! Um assassino! Então, Galivaldo! Você gostou? O que foi isso, hein, Galivaldo? Me responde! Você gostou? Me responde! Não toque nele! Eu te avisei! Amor! Aí você cala essa boca! E vai calar a boca de você, sua bandida! Porque se você soubesse, jamais tentaria machucar o homem que ama! Por pouco você não mata o filho dele! Por quê? Hein? Por que você é assim? Fala, sua louca! Fala! Se você estiver entre mim e o Paulo, lá vou estar eu para te destruir! Esperando um bom... Dar seu ponto fraco, gata! Seus filhos! Seus filhos! Seus filhos! Seus filhos! Disse minhavião!